Laranja e roxo. Piuí, piuí! Roar! Todos a bordo do Trem Tigre! Eba! Ó que eu pongo na área! Eba! Pongo, não tem lugar pra você! Eu também quero andar de trenzinho! Trapi! Trapi! Espalhe por mim! Mas... Viram? Sabia que ainda tinha espaço! Puxa, esse trem até que é confortável! Golias! Ah, foi mal! A gente precisa de um trem maior! A gente precisa de uma brincadeira nova! Quem sabe se... Já sei! Baú do tesouro! Baú do tesouro! É tão divertido! Mas como é que se brinca de baú do tesouro? Sei lá! É fácil! A gente tem que achar tesouros pra colocar no baú! Tipo, meu tigrinho! E esses blocos... Vale qualquer coisa! Deixe que seja laranja! Laranja? Gostei dessa ideia! Tá bom! Ah, peraí! Eu acho que o tesouro tem que ser roxo! Não laranja! Igual a minha capa! Amei! Podemos colocar flores roxas e lápis roxos e... Roxo não! Laranja! Roxo! Laranja! Roxo! Laranja! Roxo! Eu quero laranja! Ah, é? Pois eu quero roxo! E se a gente escolher outra cor? Tipo azul? Ah, legal! Azul é minha cor favorita! Não! Parece que a gente não vai mais brincar de baú do tesouro! Ah! Agora o baú vai ficar sem nenhum tesouro dentro! Peraí! O que é isso? Acho que é o mapa do tesouro! Um mapa? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Viu? O mapa é roxo! E laranja! É isso! Com certeza é o mapa do tesouro! A gente pode procurar os tesouros! Diz que pode! Diz que pode! Uau! Amei! Olha! Tudo é laranja e roxo! Igualzinho ao mapa! É porque a gente está no lugar certo! Mas cadê o tesouro? Eu quero achar o tesouro! Olha! Tem três X no mapa! É! Aqui! Aqui! E aqui! Isso quer dizer que são três tesouros! A gente deve estar aqui! Perto dessa grande árvore roxa! Hã? Tem uma grande árvore roxa bem ali! Primeiro vamos atrás desse tesouro! O que fica perto do lago? Do lago roxo! O que a gente está esperando? Vambora! O que será que é esse tesouro? Talvez alguma coisa brilhante! Tipo moedas de ouro! Ou moedas de chocolate! Golias! Tudo aqui é laranja ou roxo! Então o tesouro só pode ser laranja ou roxo! Não esquenta! Tenho certeza que vai ser laranja! Então tá! Se for laranja, vocês meninos podem ficar com ele! Mas se for roxo, o tesouro é meu e da nessa! Tudo bem! Fechado! Essa é a regra! Tô vendo o lago! Olha! Caramba! É um baú de pirata! O tesouro deve estar lá dentro! Bora abrir! Bora abrir! O tesouro é uma corneta! Uma corneta? Legal! Leva! O que é uma corneta? É tipo um trompete! Eu adoro trompetes! Peraí! O que foi, Lili? A corneta é roxa! Então é pra Nessa! Pra mim? Isso mesmo! Então toma! Mas eu não sei... Vai, Nessa! Toca! Desculpinha! Gostei tanto da corneta! Pena que é roxa! Não esquenta, Golias! Ainda tem mais dois tesouros pra gente achar! Acho que essas árvores são logo ali na frente! Vambora! Esses árvores laranjas são tão lindas! É, mas cadê o tesouro? Será que tá enterrado? Enterrado? Isso é tarefa pro Super Bongo Escavadeira! Pra trás! Olha o tesouro ali! Bongo! Para! Não posso! Tô cavando! Não posso parar agora! Tô quase! Bongo! Para! Que é? Que bom! Achamos o tesouro! Posso parar de cavar! Nessa! Se alcança! O que é? O que é? É um laço de cabelo! Ah, caramba! Ah! Um laço de cabelo! É tão lindo! É lindão! Toma, Nessa! Não, não, não! Lili! O laço é laranja! Não é pra você! Nem pra Nessa! Mas! Então tá! Vem cá, Bongo! Pronto! Um laço? Mas o que é que eu vou fazer com o laço? Eu acho que fica bonito, Bongo! Ah, não esquece da sua corneta, Nessa! Ah! É! Ainda tem mais um tesouro! E tá perto dessa pedrona roxa! Hum! Hum! Que negócio é esse? Eu não tô enxergando! Ah, o que vocês acham que é o último tesouro? Não sei! Mas a pedrona roxa tá bem aqui! Então cadê o tesouro? Pessoal! Olha lá! Esse é grande! Deve ter um tesourão! Já comigo! Bongo! Bumba! Bumba! É uma bicicleta! Só que com uma roda só! Bamba caramba! Que nem aquela do circo! Eu acho que se chama monociclo! Um monociclo? Eu quero! Não, não, não! É roxo! Então é pra Nessa! Mas! Mas! O quê? Lili, eu acho que eu não consigo andar numa bicicleta de uma roda só! É um monociclo, Nessa! E você não precisa usar? É só pra dizer que é nosso! Ah! Eu gostei tanto daquele lacinho! Ah! E eu da corneta! E aquele monociclo é a minha cara! Eu não quero esse tesouro! Eu quero andar de monociclo! Vamos trocar! Vocês não podem trocar! É com três regras! O Mat está certo! Regra é regra! Os meninos ficam com os tesouros laranjas e as meninas com os roxos! E é por isso que... Golias! Você não pode! Nessa! O que que... Quebra! O que que a gente faz? Eles estão quebrando as regras! Olha! Eu acho que a gente inventou uma regra bem boba! Boba nada! Só precisa... Hã? Matt? E agora? É! Legal! Espera, gente! Está chegando! Eva! Eva! Que legal! Eva! Uhul! Então tá! Nova regra! O tesouro pode ser laranja ou roxo! Tá bom, mas... Opa! Ela disse mais? O tesouro roxo vai ficar desse lado! E o tesouro laranja vai ficar daquele lado! Tá bom! Tá bom! Ufa! Ufa! Então bora lá achar mais tesouros! Tesouros! Achei um caminhão laranja! E eu! Urso roxo! E uma bola laranja! Aqui! Outro tesouro laranja! Temos tantos tesouros! Eu... O que foi, Golias? Eu não sei de que lado eu coloco essa boneca! Ela é laranja, mas tá com um vestido roxo! Ah, é fácil! Coloca no meio! Esse é o lugar mais perfeito de todos! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz quase que... Vem eu assistir! Vem se ouvir!